Na Rádio Transamérica, bom dia. Bom dia, Luiz Carlos Foca, bom dia, ouvintes da Transamérica. Prazer, viu? Parabéns a você pela audiência e pela credibilidade que seu programa tem em todo o Estado de Sergipe. Muito obrigado, Gilson. Acho que é a primeira vez, né? Um contato nosso. Seja bem-vindo aqui. A gente que acompanha o seu trabalho na Indagro. O senhor está na Indagro desde janeiro, ou não? Isso. Começamos esse ano, em janeiro. Como é que está o trabalho lá? A Indagro é um desafio grande, né? Porque é tentar manter a locomotiva da agricultura do nosso Estado viva, né? Olha, Foca, a Indagro é uma empresa, eu diria, grande, gigante, né? Porque ela trabalha com assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares do Estado de Sergipe. Sim. Trabalha com a pesquisa agropecuária. Nós temos um laboratório de biotecnologia, ele trabalha com insetos, com animais vivos. Nós temos ainda a Indagro, a defesa sanitária animal e vegetal, que tanto visa a proteção dos nossos rebanhos na pecuária como na agricultura. E também temos a nossa regulação fundiária, onde damos título de terra aos pequenos produtores orais que não têm a sua titularidade, não têm a sua estrutura do seu terreno. Então, é uma empresa, eu diria, completa e complexa. Mas, graças a Deus, a Indagro tem mostrado nesses primeiros dez meses do governo de Fabio Tidieri, né? Um número grande, gigante de realizações em todas as atividades. A Indagro, ela tem aproximadamente quantos servidores? A Indagro hoje tem 420 servidores, mas nós já tivemos outrora, se você buscar aí uns 10, 15 anos atrás, 1.700 servidores. Agora, evidentemente que fez acontecer um concurso público este ano, já, na nossa gestão. Sim, sim. E agora, no mês de dezembro, já serão convocados 55 profissionais. São técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos e veterinários. Já dá para a gente diminuir, né, essa falta de servidores. Suprir essa demanda, né? Essa demanda. Qual a região que mais tem demanda, Gilson? Olha, tem no estado todo, né? Mas a gente vê no sertão uma demanda maior, né? É um território maior, né? Temos lá muita terra devolutas, tem muitos assentamentos, colônias. Nosso público oficial são as colônias, né? Agrícolas. Mas também damos a assistência técnica e atenção assentados e outros públicos, pequenos produtores rurais e agricultores familiares. Quem gerencia os perímetros irrigados não é a Indagro, né? Não. É a CODESE. A CODESE, né? CODESE, é. Que é a antiga... COIDRO. COIDRO, né? Isso. Que foi presidida aí por Mardoqueu muitos anos. Isso, isso. Hoje é o Paulo Sobral. É, o Paulo Sobral, exatamente. Ô, Gilson, a respeito da reforma agrária e a feira da reforma agrária, né? Que vai acontecer, agroecologia também, agora, no final de novembro, início de dezembro, né? Isso, isso. O governo do estado, através da CEAGRE e da Indagro, está realizando a feira da reforma agrária e agroecologia. Isso é um território de comercialização, comercialização dos produtos, da reforma agrária, da agricultura familiar, da pequena propriedade rural, do pequeno produtor rural, né? O que esse evento visa? Esse evento visa promover a venda desses produtos, tanto produtos alimentícios como também de artesanatos, oriundos de assentamentos, de acampamentos, de pequenas propriedades rurais, né? Para melhorar a vida socioeconomicamente dessas pessoas, né? Mas, além da comercialização dos produtos, né? Que vai acontecer de 29 de novembro a 2 de dezembro, nós também temos uma programação que é educativa, cultural e de entretenimento. Então, as feiras, ela começa a partir de 8 horas da manhã, né? E na parte da tarde, das 15 às 16 horas, vai ter palestras oferecidas por nossos profissionais da Indagro, né? Exemplo de palestras sobre agricultura familiar e cooperativismo, porque o cooperativismo fortalece, né? Essa corrente. Vai ter palestras sobre perdas e desperdícios de alimentos, que a gente vê isso nacionalmente, né? Uma discussão nacional. Vamos ter palestras... Problemática grande, viu? Grande. Vamos ter palestras sobre o manejo de pragas na agricultura, exatamente nessa parte, principalmente na parte da produção orgânica de alimentos, né? Que não leva nem defensivos agrícolas, nem produtos químicos de qualquer natureza. A feira não vai entrar esses produtos químicos? Não, não. Produto onde existe... Tudo natural. Tudo natural, exatamente. Por isso que a gente coloca com a agroecologia, né? É a feira saudável. E também vamos ter palestras sobre a segurança alimentar, nutricional e saúde. Então, você veja que ela é completa. Além dessas partes educativas, vamos ter a parte cultural, que das 16h às 17h, acontecerá a apresentação cultural de grupos culturais. E das 17h às 18h30, vai ter a apresentação musical, que é a parte de entretenimento. Então, a feira completa... Isso, todos os dias vai ser... Exatamente. Vai seguir esse cronograma aí. Exatamente, Foca. Todos os dias segue esse cronograma. De 29h agora, de novembro, até o dia 2 de dezembro. Isso, exatamente, em 1992. E é importante dizer, Foca, que lá existirão 250 barracas para comercializar esses produtos. Também lá existirá... Duzentas e quantas? Duzentas e quinta barracas. A feira é enorme. É enorme, é grande. Acontece no Parque de Exposições João Cleófas, né? João Cleófas. Então, tem segurança, né? Tem tranquilidade lá, porque tem sanitários. Tem área para que esses feirantes consigam se acampar à noite, né? Nós temos dormitórios.